Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Malas, ó, já tudo pronta, fechada. Hoje é o dia que chegou pra gente ir embora. Graças a Deus, sim, mas eu ficaria aqui, gente, mais pelo menos três dias. Infelizmente, gente, não vai ter como a gente ir no Sky Glaze. A gente ia hoje, era o passeio que eu tava, assim, mais esperando. E a gente tinha visto pra gente ir hoje cedo, né, antes da gente ir embora. Mas, infelizmente, não vai ter como, não vai dar tempo. E é isso. Eu vou gravar esse vídeo aqui com vocês, da gente indo embora. Olha o look da gata de hoje. A gente vai embora, tá frio, gente, aqui. Tá nove graus e vai baixar pra cinco graus. O nosso voo é às duas e meia da tarde, então, a gente vai embora. Então, vou levar embora vocês junto comigo também, né, gente? Porque vocês saíram comigo e foram lá da minha casa. Então, eu vou levar vocês de volta comigo lá pra casa. Então, sim, bora. Vou ali tomar café da manhã. O Marco já está lá. E aí... E ir embora, né? Ai, gente, que lugar lindo, meu Deus. Que lugar lindo, meu pai. Muito lindo aqui, viu? Gente, tomei café já. E vou aqui na frente do hotel. Quero ver se eu vou bem ali, gente, naquela loja com vocês. É uma loja linda de chocolate. A Floribau. Lembra que a gente foi na fábrica? Ela fica bem de frente aqui ao nosso hotel. Eu não fui lá. Eu queria ver se dava tempo de eu levar vocês lá, mas, pelo jeito, não vai dar. Ó, gente, choveu a noite inteira, mas hoje aqui a previsão não é de chuva. Não vai chover, mas vai fazer muito frio. 5 graus. Olha o tanto que é lindo aqui em frente do hotel, gente, ó. Muito, muito, muito bonito, ó. Queria dar uma voltinha ali com vocês, mas ainda está pingando e muito frio. Olha o tanto que é lindo. Movimentação aqui dos carros, ó. Ali em frente, ó, tem uma cantina italiana também, que é um restaurante. A gente nem foi lá. Parece que a gente não dá valor se está aqui perto, mas ali naquela loja eu queria levar vocês, ó. Gente, coloquei uma toquinha ali e vou dar uma volta aqui com vocês, tá? Vou até ali dar uma volta aqui do lado do restaurante. Enquanto isso, parece que as funcionárias do chocolate estão abrindo. Aí eu vou lá com vocês. Bom dia. Gente, pensa num povo bonito. Pensa num povo educado. Nossa. Meu Deus, esse aqui é o povo do Tocantins e arriado, sabe? Jardim do Amor, bem do lado do nosso hotel. Ah, bem-vindo ao casamento dos sonhos. Olha, gente, ó. É, deve ser um local pra casamento ou pra alugar itens pra casamento, decoração, né? Essas coisas. Deve ser. Gente, eu vou ver se pode entrar pra gravar, porque é muito lindo aqui, ó. Viu, gente? Muito lindo. Olha, tem um sombrinhozinho ali. Olha o Elvis. Oi, bom dia. Olha o tanto que... Pode gravar? Não. Olha o tanto que é lindo aqui, gente. Aqui, loca pra casamentos, é? Aqui dentro, sim. O jardim ali é a visitação. Ah, tá. Ó, é do lado do nosso hotel, gente, ó. É de visitação. Olha que lindo. Dá pra tirar foto. E lá dentro, gente, faz o casamento. E olha aqui a jardineira, gente. Olha que linda, pendurada. Gente, tudo aqui é muito, muito, muito lindo. Aí abre às oito, é? Às nove. Às nove. Olha, gente, bem do lado do nosso hotel. E eu não havia visto. Então, olha aqui, gente, ó. A limusine. Caraca, moleque, ó. E acabou de parar aqui. Tirei uma fotinha aqui, gente. Olha que lindo aqui, ó. Eu vou bem aqui do outro lado. Botei ela na rotatória. Ó. Aqui é um estacionamento. Aqui é um restaurante, ó. Sabor da Norma. Gente, encantada. Aí eu vou voltar ali pelo outro lado. Gente, olha que lindo. A parte de frente do nosso hotel tem esse outro hotel. Eu nem vou até acolá, porque aqui é só hotel. Vou entrar naquela lojinha ali de artesanato, ó. Mas aqui é um hotel. Olha que lindo. Gente, olha que lindo. Gente, eu acho lindo essas florzinhas nas janelas. Olha que coisa mais linda. Gente, eu tô sonhando com a casa na roça assim agora. É muito, muito, muito bonito. Agora, deixa eu ver aqui o que é que tem. Vamos ver aqui nessa lojinha de artesanato, ó, o que é que tem. Eu tô levando vários imãs, gente, de geladeira. Colecionando assim mesmo, sabe? Ó. Ó, gente, tem várias xícaras. Ai. Minha mala, gente, já fechou e parece que não cabe mais nada. Olha as canequinhas, gente. Que linda. Os bulezinhos, ó. Olha que linda essa, gente. A coisa mais linda é a xícara com a caneca. E olha a quantidade, gente, de xícara que tem aqui, ó. Olha que lindo, gente. Ai, que lindo, olha. Muita coisa bonita. Olha isso aqui. Tem as panelas de sabão, as pedras, os joguinhos de fundi. Olha aqui, gente. Que bonitinho, meu Deus. Essas carneirinhas, as ovelhinhas. Gente, ó, tô levando esse aqui. Tô levando um joguinho de xícara com caneca. Olha as facas, gente, que o Marcos queria. Mas é só enrolado. Ó, isso aqui também é muito top. Tem a pedra sabão aqui, gente, do fundi. Eu comprei o fundi, só o do chocolate. Eu não comprei o da carne, mas não tem como eu levar, porque minha mala já fechou e ela não vai caber. Olha os barril que o Marcos queria também. Colocar de enfeite lá em casa. Gente, que lojinha bonitinha. Tem muita coisa aqui. Gente, ó, eu vou levar a bolsa. Eu acho que essa daqui... Ah, essa daqui é mais cara, né, moço? Eu vou levar a bolsa. Aí a pedra vai com a base, né? Pode ser essa aqui, moço, ó. Ó, eu vou levar a bolsa. Aí eu vou levar, gente, pra mim, porque eu comprei o fundi, né? Aí eu tô levando aqui, gente, ó, essa pedra com essa base pra gente fazer a carne, tá? Ó, e tem até os potinhos aqui, ó. Gente, ó, eu vou deixar o Instagram dessa lojinha aqui nos stories, no link aqui do vídeo, pra vocês virem aqui. É bem de frente ao hotel que eu tô. Deixa eu mostrar o nome aqui pra vocês. Olha aqui o tanto que é lindo, ó. Tem tudo, gente. Tem de tudo aqui dentro, por um preço muito bom. Essa pedra aqui, a gente olhou ela aqui, o Marquereno, e não achava ela, em lugar nenhum, barata. Foi o lugar mais barato que eu encontrei. E eu vou deixar o link aqui do Instagram. Como que é o nome? Feito em Gramado. Feito em Gramado. Eu vou deixar o link do Instagram aqui, tá? Pra vocês irem lá conhecer e vocês vindo a Gramado. Vocês conheçam aqui, porque tem muita coisa, gente. Desde lembrancinha, a roupa, a decoração, tudo tem aqui. Gente, ó, vou encher a bolsa agora. Tá, porque não tinha onde levar. Agora tem. Vou comprar, né, gente? Porque depois, sabe Deus que dia, eu vou vir aqui de novo. E aí, olha, tem um zima de geladeira aqui também. Tô colecionando o ziminha. Gente, tem muita coisa linda, viu? Muita coisa linda mesmo. Tchau, moço. Obrigada, gente. Tô aqui saindo com minha sacola. Combinou até com minha roupa, gente. Ai, meu Deus. Fiz uma compra aqui. Ó, ó, ó. Chegar lá em casa, eu mostro tudo pra vocês. Gente, vocês não estão entendendo, não, a minha felicidade. Que eu comprei esse estranho. Meu Deus do céu. Ainda ganhei os potinhos, gente, do fundi. Ele me deu, né? Agora não vai ter como eu ir na Floribau com vocês, porque já tá o Uber esperando nós ali, gente. E aí não vai ter como eu ir, porque a Floribau é bem aqui, ó. Mas o meu Uber já tá acolá. Então, gente, é isso. Ai, gente, tô muito feliz. Olha aí, gente, o tanto que a loja é linda, mas infelizmente não vai ter como mostrar pra vocês, porque a nossa Uber já tá lá, o nosso hotel, ó. Bem de frente o hotel, ó. Muito bonito. Mas não vai ter como eu mostrar pra vocês, gente. Gente, olha aqui, ó. Último dia de ver a Cleo, gente. A nossa Uber. Uber não, gente. Uber é o trabalho dela. Ela foi nossa amiga. Ela foi um anjo que o senhor colocou na nossa vida aqui nesses dias. Nossa guia. Uma pessoa maravilhosa. Você vindo a Gramado. O telefone dela tá aqui no link. Tá? E só você me pedir também que eu passo. Gente, uma paciência. Um amor de pessoa. Leva você pra onde você quiser. Uma menina de Deus mesmo. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra você, viu? Ah, isso aqui não é uma cliente. Isso aqui é uma amiga. Gente, que coisa boa. Viu? Ó, igual eu falando pra vocês hoje, a gente não vai no Sky Glaze. Mas foram momentos que Deus preparou pra gente aqui com pessoas. A Cleo, quando nós chegou, Deus preparou a Cleo pra nós. E a gente não largou mais ela. Gente, foi muito maravilhoso estar aqui com ela esses dias. E a gente vai aqui na Floribau, que nossa amiga tá tomando café. Então eu vou mostrar a Floribau pra vocês. Porque rosto, gente, vocês vão ver lá em casa muito, né? Gente, é muito linda a Floribau. E eu quero ver você usando meu presente, viu? Tá com certeza. Não. Gente, olha que linda a frente da loja. Vamos entrar aqui e conhecer. Que lavanda. Cheio de lavandas. Olha a decoração, gente. Olha essa luminária. Olha, aqui é um espaço na entrada onde as crianças ficam brincando. Ó, tem balanço. Então você pode deixar seus filhos aqui brincando. E você faz a festa ali dentro, né, Cleo? Exato. Gente, chocolate quente. Olha que coisas lindas. Meu Deus do céu, tô feita. Ó, gente. E não é caro, viu, gente? Ó. Olha que lindo. Não é caro. O chocolate tem vinho. Ó, gente. Que lindinho esses daqui pra presente, ó. Ai, eu acho que eu vou levar, Cleo. Lá se vai eu de novo. Segura aqui. Vou levar, gente, pra presente. Porque é tanto sobrinho. É tanto presente. É tanta gente. Que eu vou te contar, viu? Ó, gente. Tem a caixa de chocolate. Ó. Tem assim. Ó. Olha, tem assim. Nossa, que top. Tem branco, gente. Tem preto. Eu acho que só esses daí, Cleo. Ó. E aqui não é caro, né, Cleo? É não. Não é claro. Gente, a Floribau é maravilhoso. Esse chocolate, viu? Muito, 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 muito bom. 98. Olha, gente. Aí tem assim, esses pacotão. Ó. 55. Tem assim, ó. Tem muita coisa aqui, gente. Ó. Vou passar rápido aqui com vocês, gente. Porque a gente tá meio agoniada. Viu? A caixa tá só comendo e nós já vamos. Então, tem de todos os gostos pra você dar de presente, ó. De todo jeito. É. Que eu tô levando de super sogra. Ó, gente. Tem esses daqui, ó. Esse daqui é maravilhoso. Gente, pensa num trem gostoso. É isso aqui, viu? Muito gostoso mesmo. Ó, esses pacotinhos assim. Aí eu tô levando desse aqui, gente. Super sogra e super sogra. Que a gente comprou lá na fábrica. Onde é que a gente foi? Ó. Muita coisa, gente. Muita coisa mesmo, mesmo. Olha que maravilha. Os copinhos. Ó. E dale chocolate, gente. Se tem uma coisa que nós estamos levando, é chocolate. Ó. Aquelas que é tipo bala, né, Cleo? 20 reais, gente. Ó, 14. Os bombons assim, ó. Olha as... Essa daqui também. Ela é muito gostosa. Eu não experimentei. Eu comprei a xícara também lá. Ó, gente. Que linda. E é isso, gente. Mostrei aqui pra vocês, né? Vamos embora, Cleo, passar ali. Gente, ó. Serve chocolate. Fundir. Gente, pensa num chocolate gostoso. Esse chocolate aqui é igual o da fábrica? Sim. Porque a minha filha, pensa num chocolate bom. Chocolate quente, ele é todo cabelado. Ah. Quando a mistura é pronta, a gente só agrega o leite. Entendi. Gente, olha. Muito bom chocolate quente tá aqui, viu? Delícia. Gente, mostrei a loja pra vocês e comprei mais lembrancinha. Dá pelo menos chocolate pro povo, né, gente? Pra família. Gente, ó. Chegamos no hotel. Olha o que que tem aqui pra nós. Uma lareira, gente. Acesa. Olha aqui, gente. Nós maranhenses que nunca vi uma lareira. Gente, ó. Agora só vamos ali entregar os casacos que eu usei aqui, né? Os últimos. Vamos lá entregar e a gente já volta pro hotel pra esperar o carro que vai vir pegar nós pra levar a gente pro aeroporto. Simbora. Já vemos tudo. Agora é só esperar o carro que vai vir buscar nós, né? Pra levar pro aeroporto. Chega lá em casa, gente. Eu vou gravar um vídeo direitinho com vocês, explicando sobre cada passeio, sobre os valores. Tudo valeu a pena. Tudo foi muito bom, sabe, gente? Foi assim... Deus preparou tudo. Igual hoje a gente queria muito ir no Sky Glaze. Fizemos planos e tudo, mas não era do plano do Senhor, né? Então tá chovendo. Então a gente resolveu ir embora. Então tudo eu vejo como um livramento. Não era pra gente ir no Sky Glaze. E foi o passeio mais esperado por mim. Eu vim sonhando com o Sky Glaze e com a Maria Fumaça. E mais com o Sky Glaze. Pra quem não sabe, o Sky Glaze é aquela plataforma de vidro que a gente caminha por ela. Fechei parceria com eles. Fechei parceria com o Parque do Caracol também. Não deu pra gente ir devido às chuvas. Mas, gente, foi tudo maravilhoso. Então, chega lá e eu vou fazer um vídeo direitinho com vocês, com calma. Muita gente perguntando sobre valores, tá? Eu vou fazer direitinho e explicar pra vocês, tá bom? Então, já, já, a gente tá no Tocantins de novo. A pessoa vem com uma mala, volta com outras. Olha a outra aqui, ó. Rapaz, é mala, viu? Tivemos que comprar mala aqui, gente. Porque o nosso não ia caber a mala. Nossa não cabe, não. Olha aqui. Gente, já estamos no aeroporto aqui de Porto Alegre. Já despachamos nossas malas. Rumo pra casa. Rumo Tocantins, ó. Ei, mas pega o avião é onde? É aqui mesmo? É, meu bem. Lá no Portão 107. É no TC PIS, não? Hã? Esse vestido é certo. Ah, é aqui mesmo, né? Ah, é gelada, é, né? Aham. Ah, é gelada, é gelada, é gelada. Ah, é gelada, é gelada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aqui. Olha onde que mamãe tá. Olha onde que mamãe tá. Olha onde que mamãe tá. Olha onde que mamãe tá, gente. Olha aqui onde que mamãe tá, Gute. Gute, vem cá, Gute. Gute. Olha onde que mamãe tá. Tava morrendo de saudade de você. Meu que seja, tava... Gute, vem cá, Gute. 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 Vem cá, que mamãe tava. Mamãe tava com muita saudade de você, mãe. Mamãe tava. Bom dia, gente. Vocês viram aí, né? Tem. Olha aqui. Quem tava com saudade também. Tava também. Olha aqui, gente. Gente, vocês não têm noção da saudade que mamãe tava de vocês, não, gente. Gente, não tem não, gente. Gente, cheguei em casa. Tô de cara inchada porque acabei de levantar. A gente chegou aqui, era umas 5 horas da manhã. Os meninos tavam saindo pra escola. O Adap tá ligado. O Marco tá ali. Deitado também, dormindo. Porque eu dormi mais na viagem, né? Mas cheguei, gente. Olha. Casa, sol, minha casa. Aleluia. Como é bom, né? A gente chega em casa. Eu vou iniciar esse vídeo com vocês. Pra falar um pouco sobre a viagem. Mostrar um pouco das coisas que eu trouxe, que eu comprei. Mas pra encerrar mesmo. O ciclo de gramado, né? Que foi maravilhoso. Meu Deus. Tem coisa melhor do que a gente chegar em casa, gente. E achar os filhos da gente. Gente, porque eles estavam se arrumando. E aí o carro chegou aqui pra trazer a gente, né? A Rebeca me abraçou tanto. Chorou tanto. De madrugada. 5 horas. Parece que eles nem acreditavam, assim, que estavam nos vendo. Né? Mas glória a Deus, gente. Chegamos. Estamos em casa. Já, já eu volto a falar aqui com vocês, tá bom? Gente, ó. Fazendo um cafezinho aqui da hora. Pro meu bem. Que ele tá doido pra tomar um café da roça. Do coador. Já tô cozinhando feijãozinho aqui. Já separei os treinos de mostrar pra vocês. Que foi as coisas que eu comprei. Umas coisas pra mim. Presente pros meninos. Lá no fundo, gente, ó. Só roupa suja. E aqui eu vou coar um cafezinho da hora pra nós. Gente, enquanto meu feijão cozinha, vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Não sei como também, porque eu tô sem tripé aqui. Meu tripé ficou lá na rua. Mas eu vou mostrar aqui, mais ou menos, o que eu comprei. Ó, isso aqui, gente, ó. Eu vou abrir aqui primeiro pra me mostrar pra vocês já aberto. Gente, começando aqui. Eu tive que comprar essa bolsa, né? Porque eu enchi as malas e ainda não cabia. E aí... Ó, gente, eu trouxe uma lembrancinha pra Rebeca. Mas, ó, vou tentar lavar aqui e dar pra ela. Ó, e ó. Chegou todo amassado lá do Snowland. Ó. Aí aqui, gente, é a pedra do fundinho. De carne que eu trouxe, ó. Fui lá naquela lojinha lá, a pedra. Aí aqui é a base junto com os garfos, ó. Que veio tudo. Aí aqui eu comprei esse negocinho, gente. Olha o tanto que é lindo. Ó. Vou deixar aqui pra quando os meninos chegarem da escola verem. Comprei isso aqui. Comprei essa xícara aqui, ó. Maravilhosa. De coração. Ó. Tanto que ela é linda. E aí comprei a caneca de gatinho, ó. Do mesmo jeito que você coloca o leite aqui, o café. Olha que lindo. Gente, isso aqui eu amei. Eu quero comprar mais. Peguei o contato. Eu vou comprar mais pra mim. Pro rapaz enviar pra mim, ó. Não comprei mais porque não cabia na bolsa. E essa aqui também, ó. Pra colocar de enfeite. Que são as quatro vasilhinhas do fundi. Aqui é um cartãozinho lá da velha bruxa. Isso aqui eu ganhei lá, ó. Um salaminho. Aqui, ó. É chocolate. Daí nessa sacola tá cheia de chocolate. Aqui eu ganhei do Marco, ó. A base de fazer o fundi de chocolate. Vou fazer aqui pros meninos. A noite do fundi. E aqui eu comprei mais um. Que é o chocolate, né. De derreter pra fazer o fundi. Aqui é uma canequinha que eu trouxe lá da velha bruxa. Aqui é chocolate da Lugano. Aqui, ó. É uma xícara também. Lá da Floribau. Aqui é a lembrancinha nossa da Maria Fumaça. Que eu vou lavar e guardar. Aqui é a xícara lá do Mundo a Vapor. Que eu comprei também, ó. Então vai ser uma pra Pérola. Uma pra Milton Neto. Outra pra Rebeca. Que a Rebeca tava doida pra conhecer a velha bruxa. Aqui são os melhores chocolates de gramado, gente. Que é o da Prave. Ó. Que é a fábrica mais antiga. Que é o chocolate mais antigo do Brasil. Aqui foi um vinho tinto seco. Isso aqui eu não vou beber. Não sei pra quem que eu vou dar. Isso aqui eu ganhei, gente. Lá do dia que a gente foi no passeio do Mundo a Vapor. A gente não bebe vinho. E aí eu ganhei isso aqui. Eu vou ver pra quem que eu vou dar ele. Ainda mais tinto e seco. Aqui eu comprei pro meu sogro e pra minha sogra. Eu vou montar os pacotinhos de chocolate. Ó. Super sogro. E super sogra. Gente, isso aqui eu vou fazer uma pegadinha com a Milton Neto. Eu vou filmar. Viu? Que ele tá doido no telefone. Isso aqui é um chocolate. E eu comprei pra me dar pra ele. Vou montar na sacolinha dele. Porque eu vou montar uma sacolinha com o chocolate dele. Com a xícara e outro chocolate. Aí aqui eu comprei o termômetro. Olha aqui, gente. 30 graus. Médio de verdade. Viu, gente? Olha que lindo. Ainda é um chaveirinho, ó. Vou também. Aí aqui, ó. O dos bondinhos aéreos. Eu fui comprando, sabe, gente? Aí do mundo a vapor e uma de geladeira, sabe? Aí aqui lá do Bento, da Maria Fumaça, onde a gente foi. Comprei também. Aí aqui são alguns biscoitos também que eu trouxe pros meninos. E aqui também, gente, é mais chocolate. Mais chocolate da Floribau. Ó. Gente, olha aí, ó. Já fiz a almocinha aqui. Ó. Arroz. Bife acebolado. Feijãozinho que eu cheguei e coloquei pra cozinhar. Deixa eu enfiar o garfo aqui, gente, porque vale, viu? Ó. Feijãozinho preto. Cheguei e cozinhei pros meus filhos. Olha que maravilha. Agora vou colocar o garfo aqui no meu prato. Saladinha. E aqui, ó. São os presentes deles que eu montei. É... Direitinho. E aí já estamos esperando eles aqui chegarem da escola. Pra gente almoçar junto. Olha aí. Matar a saudade, tá, gente? Gente, enquanto os meninos chegam e eu tô aqui sentada, eu vou falar algumas coisas da viagem pra vocês, né? Que eu acredito que gera dúvida, perguntas. Já tem perguntas, né? Então eu vou... Vou... Resumir aqui um pouco pra vocês, tá? A gente resolveu fazer essa viagem, aniversário de casamento nosso, né? Há quatro meses atrás, cinco por aí. E aí corremos atrás. E algumas amigas minhas me indicaram uma agência muito boa. Aqui de Palmas, né? A Ivanildes Viagem. Depois, se vocês quiserem, no Instagram. Excelente, gente. Excelente. Não tem um A pra reclamar. Pensa num povo atencioso, educado, preocupado com você. Todos os meses, eles mandavam mensagens, sabe? Atualizando a gente. Uma semana antes da viagem, entraram em contato, assim, todos os dias. Lembrando, dando dicas de lugares. Enfim, sabe? O pacote que a gente pagou estava incluso. Incluso as passagens aéreas, o hotel, o translado. Tudo incluso. Menos a comida. A única coisa que a gente gastou em gramado foi com comida. Com almoço. Porque o café da manhã também do hotel, que era, parecia um almoço. Estava incluso também. Então, já fica a dica aí pra vocês. Não tô fazendo propaganda, tá, gente? Eu paguei. Mas o que é certo, a gente tem que falar, né? Dicas boas é dicas compartilhadas. Ivanildes Viajes, tá? De parabéns. Com tudo. Com tudo, gente. Excelente. O hotel que nós ficamos é um dos melhores hotéis de dentro de gramado, tá? O pacote ficou muito barato. Muito, muito, muito barato mesmo. Ficou muito bom, sabe? Então, a gente jamais conseguiria viajar por fora. Com esse valor que a gente viajou, sabe? Então, foi muito bom. Foi um presente de Deus, assim, pras nossas vidas mesmo. Como que surgiu, gente? A gente nunca viajou. Tipo eu, mas o Marco, a gente fez 19 anos de casado. 22 anos juntos, né? Com o Dinamoro. A gente nunca viajou. E a gente tava no curso do Casados para Sempre, né? E aí, ele pegou e um dia falou pra mim. Meu bem, eu vou dar uma viagem pra gente. De aniversário de casamento. E eu que não sou besta nem nada, né, gente? Não deixei aquilo ali passar batido. O que que eu fiz? Corri atrás. E aí, o meu sonho, sempre tive essa vontade de conhecer gramado. E também eu tenho muita vontade de conhecer aqui Jalapão, que é aqui no nosso estado. Muito perto. E também, quem me conhece sabe. Sempre ouviu falar que eu tenho muita vontade de conhecer Dubai. E pra Israel e conhecer Dubai. Então, eu falei, vou pra gramado. E fui correr atrás. Tinha algumas amigas minhas que já tinham ido. E eu corri atrás delas, né? Pra saber disso. Enfim. E deu tudo certo. Então, a gente pagou a passagem, o pacote em quatro meses, né? E deu tudo certo. Foi uma bênção. E infelizmente, não tinha como a gente levar os nossos filhos. Porque não tava dentro do nosso orçamento. Ficaria muito caro pra levar eles. Então, eu abracei a oportunidade de dar gente isso a nós. Curtir, né? E com fé em Deus, eu já vou ver pra me levar os meus filhos pra outra viagem. Não agora, né, gente? A gente respirar um pouco. Tudo no seu tempo, né? Mas, como eu disse no outro vídeo pra vocês. Meu coração foi uma parte alegre. A outra, triste por eles não irem. E assim, gente. Só tenho que agradecer a Deus. A viagem foi excelente. Foi maravilhosa. Deus preparou tudo ali pra nós naquele lugar. Sabe? O único lugar que ficou pra gente, que a gente não foi. Foi no Sky Gaze. Tava nos meus planos. E no Sky Gaze. Mas, infelizmente, devido a chuva. É um lugar que a gente tem que ir com o tempo livre, limpo, né? E, infelizmente, tava muita chuva. Não teve como a gente ir. Mas, de resto, foi tudo bem. Eu sei que Deus preparou tudo ali pra nós. Tudo mesmo, gente. Foi excelente o nosso passeio. E aí, conheci a Cléo, tá, gente? Se vocês forem pra Gramado. É uma coisa que eu me informei também. É muito bom a gente ir com o guia bom, com quem a gente conhece. A Cléo, ela não é bem guia. Ela é Uber. Mas, acaba, né? Guiando a gente por todos os lugares. Dando dicas. Em nenhum momento eu vi ela, tipo assim, Ah, eu vou levar vocês nesse lugar. Má intencionada. Porque ela ia ganhar alguma coisa. Não, gente. Foi uma pessoa. Ela disse que nós fomos presentes de Deus na vida dela. Porque ela tava passando por uns problemas. Por algumas situações, né? E Deus nos enviou pra ela. Mas, eu tenho certeza que Deus não une pessoas. Ele une o propósito. Então, da mesma forma que ela acha que nós fomos presentes de Deus na vida dela. Nós vimos como ela que foi pras nossas vidas. Ele nos guiando. Nos orientando. Nos levando nos lugares. E foi maravilhoso. Passamos quatro dias ali. Excelente. Sobre passeios. Gente, eu fiz um roteiro, tá? É muito importante também você fazer um roteiro. Pra você não sair de olhos fechados. Eu fiz um roteiro direitinho. Primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Infelizmente, quando a gente chegou lá. A gente teve que mudar o roteiro devido ao tempo. Né? Eu vi que ia chover. Mas, não acreditei. Né, gente? E achei também que daria pra fazer os passeios. Mesmo com chuva. Mas, não deu. Primeira noite. A gente só saiu pra jantar lá. Porque a gente tava, assim, com fome, né? Então, a gente já foi pra noite do fundi. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Impossível você ir em Gramado e não experimentar o fundi. Foi surreal. Até, ó. Comprei o fundi. Que a gente foi na Casa Galo. Tá? Não foi barato. Foi caro, mas valeu cada centavo. Excelente o atendimento. Lá é da mãe do Cristiano Ronaldo. Ela que é dona de lá. E foi maravilhoso o fundi, tá? Aí, no outro dia, a gente foi pra Maria Fumaça. Que, pra mim, foi o melhor passeio de todos. Vale muito a pena você ir na Maria Fumaça. Tá? Foi excelente o passeio. Eu não aconselho vocês irem no passeio da Maria Fumaça, aquele que é o dia inteiro. A não ser que vocês queiram ir, gente. Conhecer a fábrica da Tramontina. É... A vinícola Jolie Monte. A para num monte de fábrica, de sapato, essas coisas. Eu não quis ir. Eu fui no que dura umas quatro horas. Tá? Que foi excelente. E aí, a gente foi quando a gente mudou o roteiro da gente. Que a gente ia por a canela, passar o dia no Sky Glass, no Parque do Caracol, nos bondinhos aéreos. E começou a chover. Aí, a gente não foi no Sky Glass e nem no Parque do Caracol. Aí, foi tudo que vocês viram aí na viagem. O Snowland, gente, não estava no nosso roteiro. Mas, vale cada centavo que você paga naquele lugar. Que é lá o lugar lá de neve, né? O Snowland. Meu Deus! Não estava no nosso roteiro. A gente não ia. Tá vendo como Deus faz as coisas? A gente ia pro Sky Glass. Mas, Deus colocou a gente pra ir no Snowland. Foi uma aventura fantástica. Como vocês podem ver aí em todos os vídeos. Tá? O mini mundo foi surreal também de lindo. O mundo a vapor foi muito maravilhoso. E a Rua Coberta, que foi o vídeo à noite que eu gravei pra vocês. Que é impossível você não conhecer a Rua Coberta, o Lago do Borges, a Fonte do Amor, as fábricas de chocolate, gente. As vinícolas. Assim, a gente ia nas vinícolas, né? Eu tinha desejo de ir. Mas, devido ao clima, a gente não foi também porque não era época da gente ver as parreiras, né? Então, não compensava muito. Que a gente ia ficar sovinha na história e tal. Então, é pra quem tem interesse mesmo. Eu não tive. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Se vocês quiserem o telefone da... Lá da... Da Ivanilde de viagem, da agência, tá? Não é público. Eu paguei, mas eu passo pra vocês. A Cleo também. A gente pagou ela direitinho. Mas é uma pessoa excelente pra carregar vocês lá, tá? E foi muito, 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 muito maravilhoso. Com certeza, eu voltarei com os meus filhos. Vou levar meus filhos lá. Com certeza. Eu vou pagar um pacote. Vou levar eles lá. Porque vale muito a pena você levar a sua família lá. Seus filhos. Tá bom? Então, aqui eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vou só finalizar aqui os meninos chegando. Eu entregando os presentes pra eles, tá? E vale muito a pena, gente. Vale muito a pena conhecer Gramado. Tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Vai ter noite do fundir aqui em casa, tá, gente? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí